Obrigada Viviane, então vamos começar com a nossa prece essa noite essa prece que eu estou trazendo para vocês é do livro A Luz da Oração, psicografia de Francisco Cândido Xavier é uma prece de Emmanuel intitulada Oração Nossa e ela diz assim Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho a dar sem olhar a quem a servir sem perguntar até quando a sofrer sem magoar seja quem for a progredir sem perder a simplicidade a semear o bem sem pensar nos resultados a desculpar sem condições a marchar para frente sem contar os obstáculos a ver sem malícia a escutar sem corromper os assuntos a falar sem ferir a compreender o próximo sem exigir entendimento a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades ajuda-nos sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras hoje, agora e sempre Senhor, gratidão por nós aqui estarmos mais uma noite reunidos em teu nome levando um pouco dessas vibrações de amor, de paz, de esperanças dessas verdades que esclarecem, que iluminam a todos os cantos desse planeta Terra onde ainda há dores, trevas e dúvidas, Senhor que essa nossa pequena contribuição possa levar socorro, amparo e esperanças àqueles que sofrem ante essa pandemia que sofrem fisicamente, economicamente, emocionalmente, espiritualmente que a nossa prece também, Senhor possa ir até o coração daqueles que nos perseguem e caluniam encarnados e desencarnados para que possamos nós, Senhor aprender a amar aprender a perdoar e a desejar ao próximo todas as coisas boas que desejamos a nós mesmos olhai pela nossa casa-lar pelos nossos familiares por todos o movimento espírita da nossa região do Brasil do mundo inteiro e que a tua paz e teu amor e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco agora e sempre gratidão, Senhor Boa noite a todos que estão chegando Boa noite a Antônio a Valéria a Daniela Pessoa que bom te ver aqui a Sônia e a tantos outros que nem sempre aparece aqui para a gente imediatamente mas que vai chegando aos poucos mas obrigada pela presença obrigada pela oportunidade que vocês estão me ofertando de poder dividir um pouquinho daquilo que eu tenho estudado que eu tenho refletido ao longo da minha caminhada é uma gratidão muito grande e essa noite nós vamos conversar um pouco fazer algumas reflexões sobre a oração Pai Nosso que foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha portanto é um dos ensinamentos que contém o Sermão da Montanha esse Sermão da Montanha que é um convite a todos nós a humanidade terrestre para a implantação do Reino de Deus entre nós e ao mesmo tempo é um convite um alerta e uma diretriz para nós podermos verticalizar os nossos sentimentos nunca a humanidade precisou tanto de Jesus como nós estamos precisando nesse momento porque a cada hora a cada minuto que passa mais próximos nós nos encontramos de um planeta de regeneração então a hora de trabalhar mais do que nunca é agora para que nós possamos ingressar verdadeiramente nesse planeta para que nós possamos superar a nós mesmos e superar todas as provas e expiações que porventura passem pelos caminhos da nossa existência e agora mais do que nunca orarmos e pedimos forças para nós e para toda a comunidade terrestre em função desse resgate coletivo que nós estamos vivendo através desse vírus desta doença provocada pelo coronavírus então que nós possamos mais do que nunca utilizarmos os ensinamentos do nosso modelo e guia que é nosso Senhor Jesus Cristo tanto para nós podermos construir dentro de nós um homem novo mas ao mesmo tempo para que nós possamos ter força fé e coragem para vencermos aquilo que nós precisarmos passar então o assunto dessa noite vai ser uma reflexão em torno dessa belíssima oração intitulada por nós de Pai Nosso ou oração dominical proferida tantas vezes ao longo da nossa vida por nós em vários momentos da nossa existência em várias circunstâncias da nossa vida que nós possamos fazer juntos juntos que eu digo em pensamento em coração e também em participação com vocês aqui porque essa live é para todos nós então eu conto também com a participação de vocês nessa construção dessa reflexão em cima dessa oração do Pai Nosso a oração Pai Nosso como eu disse para vocês que foi preferida foi um dos ensinamentos do Sermão do Monte ela se encontra precisamente no Evangelho de Mateus capítulo 6 versículo 9 a 13 e é e foi proferida da seguinte maneira Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade faça-se a tua vontade assim na terra como no céu e por nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixeis entregues ou cair em tentação mas livrai-nos do mal que assim seja para nós iniciarmos a nossa conversa e ir desenvolvendo dentro de nós um processo de reflexão a primeira coisa que eu gostaria de trocar com vocês é a diferença de prece para oração porque tem uma diferença o Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 27 intitulado Ação da Prece que em verdade é o último capítulo do Evangelho porque o 26 o 28 é a coletânea de preces espíritas então no capítulo 27 Kardec fala que a prece é um ato de adoração a Deus é comunicar-se com Deus através do nosso pensamento mas qual é a diferença entre prece e oração porque nós pegamos uma definição de prece do Evangelho segundo o Espiritismo mas será que tem diferença prece para oração? tem oração são as palavras que saem de dentro de nós espontaneamente já a prece é algo que nós repetimos ou seja é algo que já existe e nós repetimos não significa que a gente não repita com emoção de todo o nosso ser porém a prece é algo que já foi feita por alguém e a gente está apenas repetindo por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 28 Allan Kardec deixou para nós uma coletânea de preces então aqueles que ainda tem dificuldade de fazer uma oração que é exatamente palavras espontâneas que saem do âmago do nosso ser nós podemos nos utilizar da prece para facilitar essa comunhão com Deus então inicialmente essa é a diferença então prece é algo que nós decoramos e oração é algo que sai de dentro do nosso coração tem valor a prece e a oração? tem se elas forem inditas com emoção do nosso coração aí elas têm valor agora se a gente profere uma prece apenas repetindo maquinalmente as palavras ela perde sua força então nós temos que entender que não é que não é que não é válido a gente não tem como avaliar isso dentro da outra pessoa porém a prece ela só vai ter valor se ela for dita com todo o sentimento da nossa alma com toda a compreensão com todo o ser aí ela vai ter valor já a oração qualquer um de nós pode fazer porque ela desrespeita palavras espontâneas que saem dentro de nós e não é por muito falar que nós seremos ouvidos por Deus mas é pela emoção que nós colocamos em nossas palavras que nós seremos ou não ouvidos nós seremos ou não nós faremos ou não esse contato com o Criador e ouviremos ou não a sua resposta né porque se a prece e a oração é comunicar-se com Deus através do pensamento então é algo que eu estou endereçando para o Pai então é algo que está me ajudando a me elevar para fazer sintonia com o Pai e em seguida eu também preciso ouvir as palavras do Pai dentro de mim por isso que no livro dos espíritos na questão 659 Kardec pergunta assim qual o caráter geral da prece e aí os espíritos respondem a prece é um ato de adoração portanto está dentro das leis morais porque a primeira lei moral é a lei de adoração é aquela que estabelece a relação da criatura com o Criador a lei de adoração ela existe para regular essa essa ligação porque Deus já se encontra ligado conosco 24 horas porque Deus é onipresente é um dos atributos que nós interpretamos e entendemos Deus então Deus já está conectado conosco 24 horas o que está faltando é nós nos conectarmos em maior intensidade e duração com o nosso Pai então voltando a resposta da 659 a prece é um ato de adoração orar a Deus é pensar nele ou seja dirigir o pensamento para ele é aproximar-se dele então a gente procura a gente faz uma sintonia é pôr-se em comunicação com ele é ligar-se a ele há três há três coisas podemos propor-nos por meio da prece a primeira louvar a segunda pedir e a terceira agradecer e aqui já começa uma reflexão em qual tempo da prece nós demoramos mais em louvar em pedir ou em agradecer e essa é uma reflexão muito particular só cada um de nós que vai poder fazer uma avaliação com mais acuidade com mais perfeição ninguém pode julgar o outro a gente já sabe disso então qual tempo da minha prece eu me demoro mais é no louvar é no pedir ou é em agradecer ao nosso pai ao nosso criador então por aí já vai as nossas reflexões aos que estão chegando me perdoe se eu pular alguém mas boa noite de novo a Sônia a Silva Maria a Nilza Vieira a Betinha Melo ao Nilton Gonçalves a Lini Souza a Marcela muito bom estar com vocês aqui então nós já iniciamos o nosso processo de reflexão em qual tempo da prece eu demoro mais para a gente começar a falar um pouco do Pai Nosso eu fui buscar subsídio em algumas obras de Emmanuel uma delas principalmente em torno dela é Fonte Viva então o primeiro capítulo de Fonte Viva que eu usei foi o número de 77 intitulado Pai Nosso e aí eu tirei só um trechinho que eu vou ler pequeno dois parágrafos pequenos bem pequenos para a gente começar a entender diz lá Emmanuel no capítulo 77 do Fonte Viva de início o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus ensinando que o Supremo Doador da Vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas aí ele coloca depois em outros parágrafos ele coloca Pai Nosso disse Jesus para começar Pai do Universo nosso mundo então inicialmente segundo Emmanuel o Pai Nosso ele vinha constituir para todos nós em pararmos para pensar que a finalidade toda da nossa vida ou seja não vou dizer finalidade mas que o princípio de tudo reside em Deus nós somos as criaturas e Deus é o nosso Criador o que nós precisamos fazer nós precisamos buscar esse religare essa ligação com o nosso Pai Celestial e aí Jesus ao pronunciar o Pai Nosso ele já diz que o Criador é o Pai de toda a humanidade não só terrestre mas mais para frente ele também vai deixar subentender que ele é o Pai do Universo não só ele criou mas ele é o Pai aquele que provê aquele que ampara aquele que conduz toda a sua criação e todas as suas criaturas olha que bonito isso e é importante eu me lembrei agora que Joana de Angelis fala muito nas suas obras que nós somos herdeiros do Universo olha só nós somos todos herdeiros do Universo e não é uma herança pequena é uma herança imensurável e enquanto nós estamos aqui encarnados na Terra a gente briga uns com os outros por coisas muito pequenas porque não há nada aqui nessa Terra que a gente possa vir a brigar que seja maior ou tão igual a herança que o nosso Pai tem para deixar para todos nós e destinou para todos nós então a gente já vai vendo o quanto nosso universo de valores internos ainda são pequenos porque nós brigamos por coisas tão pequenas tão pequenas somos o que uns dos outros irmãos e a nossa herança é infinita imensurável ainda nos utilizando do recurso do amparo do Emmanuel que é sempre muito bom no capítulo 164 do livro Fonte Viva intitulado Diante de Deus olha o que Emmanuel trouxe só um parágrafo pequeno deixa para nós não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor nós não compreendemos a grandeza do Pai nós compreendemos muito pouco sobre alguns atributos de Deus que são poucos Deus é muito maior do que todos aqueles atributos que nós damos a Ele Ele é onipresente? É Ele é onisciente? É É onipotente? É E a gente fala profundamente infinitamente justo e misericordioso sim mas o que nós entendemos de justiça e de misericórdia? ainda é uma fatia muito pequena então a gente ainda não tem inteligência capaz de abarcar todos os atributos de Deus interpretar e entender tudo isso mas nós sentimos Deus dentro de nós mas nós podemos sentir Deus e sua grandeza dentro de nós e isso todos nós aqui já experimentamos quantas vezes num processo de longo sofrimento numa prece que nós fazemos de repente de repente aquela dor passa a se tornar suave e a gente sente uma leveza quando a gente ora ao Pai e ali está toda a grandeza dele ali está parte do entendimento naquele instante da sua providência divina entendimento de que não há problema na terra que seja maior do que a providência e a misericórdia do nosso Pai então olha que coisa boa a gente saber que por mais que eu esteja sofrendo o meu sofrimento tem solução porque o meu Pai o nosso Pai é tão grande tão misericordioso justo ele é onisciente e ele tem todas as respostas para nos para nos ofertar mas o que que nós precisamos para poder colher essa resposta aí vai outra reflexão para todos vocês o que que eu preciso para poder ouvir a resposta de Deus as nossas súplicas então isso vai vai uma reflexão para nós nesse instante né então eu deixo aí uma reflexão para vocês começarem agora a colocar aí do lado algumas colocações eu já levei vocês a uma série de reflexões quero que também vocês se manifestem se manifestem ok boa noite Viviane que bom te ver por aqui e vai chegando mais pessoas né então vamos lá gente o que nós pretendemos fazer dar seguimento é uma reflexão em cima dessa oração o pai nosso então vamos seguir Jesus começa a oração falando pai nosso mostrando a grandeza desse pai porque ele não é um pai de um dois três quatro filhos ele é um pai do universo inteiro e ele tem amor pelo universo inteiro portanto não é esse pai um pai de partidarismo não é é um pai sem partidarismo é um pai sem nepotismo porque ele não tem como favorecer a A ou B por quê? porque todos nós somos irmãos uns dos outros é um pai também sem hegemonia ele não prefere mais o povo brasileiro do que o povo europeu não é um pai sem fronteiras porque é um pai do universo ele não só é o criador mas ele é um pai é um pai para todos nós então é também um pai sem preconceitos não é um pai que prefira o comportamento de A ou prefira o comportamento de B ele nos ama apesar de Deus nos ama como nós somos isso vai uma outra reflexão Deus me ama como eu sou e nós como nós amamos o nosso irmão como ele é ou como nós gostaríamos que ele fosse então é um pai também sem preconceitos é um pai sem castas é um pai que ama tanto o pobre como o rico ama o milionário como ama o miserável é um pai sem sem questões ele não leva as questões socioeconômicas não pesam na balança desse pai ele vai me amar de qualquer maneira é um um pai não antropomórfico como nós colocamos em algum momento do passado não é mais um Deus antropomórfico é concebido a nossa imagem nossa sem brilhança com atributos humanos é um pai que vai muito além daquilo e das nossas compreensões se nós hoje estamos sofrendo algum revés financeiro alguma diferença social no sentido de sofrimento ou um sentido de diferenças socioeconômicas não é porque o pai me colocou nessa situação porque nós compreendemos que Deus está acima de todas as limitações e imperfeições humanas então nós compreendemos esse Deus como um pai eterno de misericórdia portanto se sofremos seja em que sentido for emocional socioeconômico espiritual físico seja lá em que âmbito for não é por causa do pai mas sim nós sabemos nós que somos reencarnacionistas nós sabemos e compreendemos melhor Deus porque nós entendemos que o que hoje nós estamos passando é fruto do nosso comportamento da semeadura enganosa que fizemos em algum instante da nossa vida e quando eu falo instante pode ser um instante presente como pode ser um instante passado referente a muitas outras vidas que tivemos em muitos outros momentos então não é um Deus antropomórfico é um pai que provê para todas as suas criaturas mas não supre é importante a gente entender isso o pai provê mas não supre ele não assume desculpa ele provê mas ele não assume as minhas necessidades ele me dá condições intelectuais condições das mais diversas para que eu possa assumir as minhas necessidades e quer ver uma coisa hoje quando nós acordamos tinha um sol lindo lá fora que estava iluminando e levando luz tanto para os justos como para os injustos então Deus provê mas ele não supre o sol está lá fora se eu quero comer o homem tem que plantar se eu quero gerar energia o homem tem que buscar extrair essa energia da natureza através dos seus recursos intelectuais que Deus também nos ajuda a desenvolver então é um pai que provê mas não assume é um Deus que é um pai e que somos todos portanto o que? uma grande família todos nós somos uma grande família e aí vai outra reflexão nós somos uma grande família a nossa comunidade chamada comunidade terrestre porque moramos no planeta terra e aí vai a nossa questão o nosso questionamento estamos fazendo tudo que nós podemos por essa comunidade terrestre né ainda hoje né eu tive uma oportunidade eu tive que sair né que eu também estou em isolamento social mas há momentos que nós precisamos sair para resolver coisas pequenas infelizmente e observei quantas pessoas na rua estavam sem máscaras isso é um exemplo né sabendo que essa máscara ela é para nos proteger é a autoproteção mas é também proteção para o próximo heteroproteção é uma máscara essa máscara que nós estamos usando hoje ela tem um duplo dever um dever para com o outro e um dever para comigo mesmo por que para comigo mesmo porque esse corpo aqui nós não somos proprietários nós somos depositários esse corpo foi nos emprestado por Deus para que nós pudéssemos evoluir é um instrumento de evolução para todos nós e um dia na espiritualidade nós vamos ter que prestar contas desse corpo se usamos ele bem ou mal e a gente vê um monte de pessoas na rua andando com as máscaras penduradas no pescoço outros com as máscaras nas mãos e por aí afora né e aí eu fico pensando até que ponto nós passamos do saber né da questão racional de que eu sou filha de Deus e portanto nós somos irmãos uns dos outros e até que ponto isso saiu da razão e já toca o nosso coração porque quando toca o nosso coração a gente bota a máscara quando não toca o nosso coração é só uma possibilidade racional a gente anda com ela na mão anda com ela pendurada no pescoço ou com ela abaixo do nariz que não tem finalidade nenhuma e aí a gente fica pensando que os níveis de consciência ainda são muito heterogêneos no planeta Terra há aqueles que já fazem a sua parte e aí eu vinha dentro do carro dirigindo quando eu estava pensando e eu pensei assim poxa eu estou de máscara mas aí me veio logo a fábula do beija-flor que eu vou contar rapidamente mas eu creio que muitos já conhecem em que diz que havia um grande incêndio na floresta e os animais corriam para se proteger num dado momento um beija-flor ele foi até as margens de um riacho que tinha próximo ao incêndio molhava as suas asinhas e vinha com as suas asinhas molhadas e quando chegava sobre o incêndio ele sacudia as asinhas que caíam aquelas gotículas de água uma coruja que estava observando ele falou assim beija-flor o que você está fazendo e aí o beija-flor falou assim ué você não está vendo eu estou tentando eu estou ajudando a apagar o incêndio aí a coruja falou assim beija-flor não seja ridículo você não vê que com essas gotículas de água você não vai conseguir apagar incêndio nenhum ele disse eu sei mas eu estou fazendo a minha parte e aí eu pensei assim continuarei com a minha máscara aqui bem bonitinha continuarei usando meu álcool gel continuarei a me proteger a chegar em casa fazer toda aquela sepsia de lavar a cabeça lavar a roupa toda deixar o sapato na porta eu não vou eu não vou poder conter a pandemia mas eu estou fazendo a minha parte como beija-flor e aí convido vocês também a ser mais um beija-flor dentro desse grande incêndio chamado pandemia pelo covid-19 então é isso daí esse é um convite que a gente está fazendo para todos nós até porque o nosso pai é o mesmo é Deus e nós somos todos irmãos uns dos outros então nós temos que zelar um pelos outros assim como o pai zela por todos nós então Jesus nos levou a toda essa reflexão ok vamos seguindo né então seguindo dentro dessa linha de raciocínio de respeito nós vamos avançar na oração do pai nosso né e Jesus coloca assim pai nosso que a gente já fez a reflexão e ele coloca que estás no céu que estás no céu que estar no céu que imboliza o céu Deus está no céu o céu é um lugar circunscrito nós já sabemos pela doutrina dos espíritos que nós temos muitas dimensões né dimensões de consciência a Marcela colocou ali temos que ser um beija-flor é isso aí Marcela nós temos que ser e vamos continuar a ser né porque a gente já tem consciência de que nós somos irmãos então voltando à condição de céu Deus não está circunscrito a uma localidade nós já sabemos que Deus está em todas as localidades certa vez um rabino que estudava profundamente as tradições espirituais do seu povo escutou um dos seus amigos também rabino levantar-se e num tom de brincadeira dirigir-se a todos fazendo a seguinte pergunta eu lhes dou uma moeda se você conseguir me dizer onde Deus mora e aí então um outro rabino levantou-se e disse assim eu lhe dou duas moedas se você me dizer aonde Deus não mora então onde que Deus está está só nos céus não Deus está em todas as partes Ele está em todos os lugares Ele está comigo aqui Ele está com vocês aí Deus está fora de mim Deus está dentro de mim se eu for até as profundezas os abismos do meu do meu desespero das minhas inferioridades Deus estará lá comigo né nos dizeres nossos espíritas né se eu estiver no umbral Deus está comigo se eu estiver nas trevas Deus está comigo o problema gente não é que Deus não esteja conosco Ele está conosco em todos os lugares Ele está em todas as dimensões de consciência de consciência Ele está na minha dimensão de consciência Ele está na dimensão de consciência daqueles que andam com máscara que andam sem máscara com aqueles que estão dentro da lei com aqueles que estão fora da lei porque lembra que eu falei para vocês que Deus não era partidarista Deus não era preconceituoso Deus está com todos nós mas não é esse o problema o problema é nós estarmos com Deus esse é o nosso problema então Deus é o lhe presente é e Deus está Ele reside e está onde nós o deixamos entrar em outras palavras se eu abrir as portas do meu coração lá está Deus mas se eu manter as portas do meu coração fechado eu não enxergaria a Deus então cabe a cada um de nós se abrir para Deus porque Deus já está com a gente agora está faltando a gente se abrir para Deus e quando é que eu sei quando é que eu sei que eu estou com Deus quando eu respeito as suas leis quando eu respeito o próximo quando eu trabalho as minhas inferioridades as minhas imperfeições quando eu amo quando eu perdoo quando eu procuro ser misericordiosa é ali exatamente ali que o meu coração está aberto para Deus e aí Jesus continua santificado seja o vosso nome a palavra santificado significa santificado significa diferenciado exclusivo de forma inconfundível e claro que Deus é inconfundível e é claro que Deus é exclusivo nós só temos um Deus que é o Deus que criou todo o universo criou todos nós é um Deus que está acima da nossa compreensão então santificar é estar com Deus e em Deus significa sustentar sustentar-se na fé no meio das lutas da vida como eu reajo no meio das lutas da vida acreditando que Deus é um pai de infinita misericórdia que o nosso pai ele provê todos nós e que portando tudo passa na nossa vida ou eu diante das lutas da vida eu simplesmente caio em desespero em descrença em desesperança como é o meu sentimento por Deus então Deus está sempre acima de todas as possibilidades humanas eu posso não entender Deus mas Deus entende todos os sofrimentos e inferioridades humanas e para cada inferioridade para cada dor que eu tenho Deus tem a resposta e o medicamento mas eu preciso abrir as janelas do meu coração e quando é que eu sei que as janelas do meu coração começam verdadeiramente se abrir mais e mais para o sentir Deus dizem hoje eu estou cheia de história hein gente dizem que um certo rabino estava com seus alunos e perguntou assim para os seus alunos como é que sabemos o exato momento em que a noite acaba e o dia começa e aí um lá um aluno respondeu quando a distância somos capazes de distinguir uma ovelha de um cachorro e o rabino fez aquela cara de que não era essa resposta aí o outro disse já sei na verdade disse o outro sabemos que já é dia quando podemos distinguir a distância uma oliveira de uma figueira e o rabino também fez uma cara bom ninguém tinha dado uma boa definição e então perguntaram para o rabino rabino quando é que então eu sei que a noite acaba e o dia começa e aí o rabino respondeu quando um estrangeiro se aproxima de nós e nós o confundimos como nosso próprio irmão este é o momento em que a noite acaba e o dia começa vamos lá vem a nós o vosso reino o reino de Deus que é o que nós estamos tentando fazer no sermão da montanha a implantação do reino de Deus aqui na terra mas a implantação do reino de Deus aqui na terra não é um pode perlimpimpim que eu vou jogar a implantação do reino de Deus aqui na terra é trabalho de cada um de nós esse trabalho de beija-flor que a gente tem que fazer se todo mundo está andando na contramão a gente tem que procurar andar na mão eu sei que muita gente vai pensar assim mas vão chamar gente de bobo antes chamar gente de bobo do que um dia a gente partir daqui da terra e saber que a gente não cumpriu o nosso dever e a gente sabia qual era o nosso dever então é muito melhor ter uma consciência limpa do que dar importância à reputação à nossa reputação ou seja a reputação é aquilo que as pessoas falam da gente eu prefiro estar com a minha consciência em paz do que ficar me preocupando com a minha reputação e Jesus Cristo deixou uma ferramenta de suma importância para todos nós podermos descobrir o reino de Deus dentro de nós e implantarmos esse reino de Deus aqui na terra que é a boa nova que são todos os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós por isso que nós afirmamos na questão 625 de O Livro dos Espíritos que nosso Senhor Jesus Cristo é nosso modelo e nosso guia ele deixou todos os ensinamentos que nós precisamos para solucionar os nossos problemas para trabalhar o homem velho fazer surgir um homem novo dentro de nós ele deixou tudo ali uma ferramenta maravilhosa para nós descobrirmos o reino dos céus e implantarmos ele na nossa vida mas o que nos impede de enxergar o reino dos céus isso está na questão 913 do Livro dos Espíritos qual é a trave o que está me impedindo de descobrir o reino de Deus dentro de mim e aí Kardec pergunta assim na 913 do Livro dos Espíritos dentre os vícios qual é o que se pode considerar radical e aí os espíritos respondem temo-lo dito muitas vezes o egoísmo daí deriva todo o mal estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo ele neutraliza todas as outras qualidades e é verdade quando nós agimos por egoísmo todas as outras coisas boas que a gente faz acabam que perdem o efeito ou a força então a primeira coisa que eu preciso fazer é trabalhar o meu egoísmo o meu egoísmo e aí voltando novamente a dar o exemplo dessa situação que nós estamos vivendo eu já ouvi muita gente falar assim eu não uso máscara porque me incomoda me sufoca eu não uso máscara porque embassa meu óculos gente eu uso máscara eu uso óculos 24 horas mas eu não encerro sem óculos mas a gente não quer abrir mão do nosso conforto das nossas coisas né a gente nasce muito por egoísmo ajusta a máscarazinha e sai não vai ser uma duas horas que você vai morrer sufocado dentro de máscara nenhuma é pior para respirar é mas é um mal necessário ainda bem que a gente tem máscara porque se fosse na idade média a gente ia morrer todos de coronavírus quando foi a peste negra então a gente tem que agradecer a Deus as possibilidades e não reclamar daquilo que Deus colocou a nossa vida mas ainda reclamamos muito porque ainda somos muito egoístas né então vamos lá vamos seguir na reflexão estou vendo que vocês não estão botando muita coisa aí não estou esperando não sei se vocês estão distraídos ou estão muito pensativos eu não sei e ele diz seja feita a vossa vontade seja feita a vontade de Deus né mas será que eu aceito a vontade de Deus né eu aceito a vontade de Deus e aí a gente tem que fazer uma reflexão diante das lutas da vida das dificuldades que eu vivo que eu vivencio que eu possa vivenciar como eu tenho como eu tenho enfrentado essas dificuldades com aceitação ou com revolta com aceitação ou com reclamações das mais diversas eu tenho me resignado ou eu simplesmente sou aquela pessoa que me revolto e me fecho dentro de mim mesma então é é por ali que a gente vai saber se a gente está realmente fazendo a vontade do Pai ou querendo que a nossa vontade prevaleça nas nossas preces quando a gente pede a Deus será que a gente está querendo verdadeiramente que a vontade do Pai se faça na gente ou a gente está querendo que o Pai faça a nossa vontade né a Juliane colocou assim não dá pra ficar escrevendo dá dá sim vocês podem dar um pitaco de vocês aí que eu vou que eu vou vou respondendo vocês mas então é na hora da nossa prece que a gente tem que pensar né eu tenho sempre uma história engraçada eu tenho um amigo que é muito impaciente e eu sempre falo com ele faz prece faz prece se você trabalhar essa sua impaciência um dia eu encontro ele na rua mas assim o ó do irritado né mas assim o que está acontecendo ah quanto mais eu peço a Deus para me livrar de gente chata inoportuna mas Deus coloca essas pessoas na minha vida eu olhei para a cara dele e falei sim pois é aí ele parou e falou assim é melhor eu pensar no que eu estou pedindo né eu falei assim é sim meu amigo eu acho melhor você pensar no que eu estou pedindo porque gente se você pede a Deus paciência né o que que ele vai enviar para você ele vai enviar pessoas que vão te provocar 24 horas para você desenvolver a paciência dentro de você lembra Deus provê mas ele não assume as responsabilidades né ele te dá a possibilidade de desenvolver a paciência mas ele não vai te dar a paciência prontinha ali né ele vai te dar meios para você adquirir a Marcela colocou assim às vezes não aceitamos e queremos mudá-la né e ficamos nadando contra a corrente é verdade às vezes a gente não não aceita a vontade de Deus na nossa vida e a gente fica ali né lutando contra a maré se revoltando e tenta querer mudar dar ordens em Deus nós somos muito infantis e a gente não entende que o que Deus manda é que é o perfeito né Viviane disse que está só prestando atenção por isso que não se coloca vai enviar um monte de gente para testar nossa paciência é verdade Daniela quando a gente está muito impaciente Deus vai enviar muitas situações para tirar a gente do sério por quê? é um treinamento para adquirir paciência isso não é mole não por isso que a gente tem que ver o que a gente pede de impresso porque Deus ouve tá e Deus responde e aí a oração continua que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu né mas a verdade é o que nós temos feito para cumprirmos a vontade do pai que a gente já viu que a gente já não aceita muito e será que a gente tem se dedicado para aceitar é a fazer com que a vontade do pai prevaleça na nossa vida né então seja feita a vontade do pai assim na terra como no céu seja em todos os cantos do universo porque pressupõe que quando a gente falou pai nosso a gente já entende a grandeza de Deus né e se ele está acima da gente tem que ser a vontade dele que tem que prevalecer na nossa vida e não a nossa na vida dele nas leis dele então a gente tem que pensar como é que está sendo essa relação de seja feita a sua vontade né assim na terra como no céu e ele diz o pão nosso de cada dia dai-nos hoje existe os dois aspectos desse pão né o pão na nossa vida o pão material serve para a sustentação do corpo físico mas esse pão nosso aí que Jesus coloca não é só um pão que sustenta o corpo mas é primordialmente o pão que sustenta a alma e o pão que sustenta a alma é a fé uma vez que me perguntaram assim como é que a gente desenvolve a fé eu falei assim ah é muito simples eu falei assim aí a pessoa falou assim é simples é muito é como é que faz a pessoa me perguntou eu falei assim é diante das dificuldades da vida a gente acreditando que tudo passa a pessoa falou assim mas é simples é assim que a gente desenvolve a fé diante das dores da vida cada vez que a dor vem visitar a gente ali que a gente vai testar a fé então é diante das dificuldades da vida que nós testamos a fé assim como é que a gente a gente testa a nossa força muscular né fazendo exercícios físicos e como é que a gente quer testar a nossa fé a gente tem que fazer exercícios morais diante das lutas então é na hora do sofrimento que a gente vai fortalecer a nossa moralidade acreditando que a gente tem que fazer a nossa parte que o resto Deus faz só que a gente ainda quer ter tudo na mão da gente o problema é nosso que nós somos muitos controladores a gente quer tudo aqui na palma da mão esse que é o problema a gente não larga para Deus a gente não entende que a gente tem que fazer a nossa parte o resto Deus vai fazer não a gente é imediatista a gente já está fazendo já quer resultado agora e já quer que tudo seja resolvido agora mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo né então será inútil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje se eu prefiro acumular riquezas se eu desprezo os meus irmãos que passam fome então quer dizer eu quero que o pão que eu recebo o pão mas o quanto que eu estou lutando trabalhando e ajudando aqueles que não tem o pão de cada dia nas suas mesas nas suas almas e aí talvez alguns pensam mas eu não posso matar a fome do mundo inteiro não eu também não posso matar a fome do mundo inteiro eu não acredito que tenha homem nenhum na terra que possa matar a fome do mundo inteiro mas eu acredito demais em cada um fazendo a sua parte que nem o beija-flor e aí um dia se cada um fizesse só um pouquinho só um pouquinho só tiquinho saísse daquele egoísmo que eu falei pra vocês a gente fizesse só um pouquinho só um tiquinho pra um o outro fizesse um tiquinho pro outro a gente ia descobrir que a terra não haveria mais nenhuma miséria que seria aqui um paraíso verdadeiro mas o problema é que a gente só quer que o reino venha a nós a gente não quer que o reino vai mais pra ninguém então é isso que a gente precisa pensar eu vou seguir perdoai as nossas ofensas isso aqui é dureza assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido o que é perdoar perdoar é conceder paz e liberdade ao outro assim como nós desejamos paz e liberdade isso é perdoar perdoar não é amar muitas pessoas acham que eu só perdoei quando eu amei perdoar é desculpar entender que o outro está num nível de consciência diferenciado e que agiu assim e muitas vezes ainda vai agir daquela mesma forma durante muito tempo de convivência de convivência com a gente porque as vezes a pessoa não vê né então perdoar é conceder essa liberdade do outro ser como ele é como ele dá conta assim como nós somos o que somos e que damos conta isso é perdoar amar requer tempo amar é um passo depois que a gente vai dar requer tempo as vezes não vai ser uma vida que vai nos fazer com que nós possamos amar aquela pessoa que nos feriu mas vamos precisar de outras mas perdoar nós podemos perdoar né e o que eu sei que eu perdoei o meu inimigo é quando o meu coração não bate descompassado quando ele vem chegando é quando o meu coração bate da mesma forma como bateria por qualquer pessoa que chegasse na minha presença então quando o meu coração bate no mesmo compasso que bate quando chega qualquer outra pessoa perdoou na minha presença eu sei que eu já perdoei a pessoa que quando a gente não perdoou quando a outra pessoa chega o nosso coração bate descompassado a gente fica contrariado a gente fica com uma sensação de desconforto então eu sei que eu perdoei quando eu não sinto mais nenhum desconforto com a presença do outro e é ali que eu sei que eu verdadeiramente perdoei e a prece proferida por nosso Senhor Jesus Cristo diz perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofensido opa então Senhor perdoa as minhas ofensas na medida que eu vou perdoar o outro mas o quanto que eu tenho perdoado o outro então se eu não tenho perdoado o outro com que direito eu tenho de cobrar a Deus qualquer coisa eu não tenho esse direito e não deixeis cair em tentação ou quando em tentação então só pra fechar aqui mais um pouquinho a pergunta 645 do livro dos espíritos Kardec perguntou assim quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível olha a resposta dos espíritos arrastamento sim irresistível não porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício com grandes virtudes às vezes deparas são espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam essa missão então não existe arrastamento irresistível sabe aquela coisa que a gente vai falar mas foi mais forte do que eu a carne é fraca a carne não é nada a carne é comandada pelo espírito então entenda não há prova que Deus nos colocou que simbolize arrastamento irresistível até porque Deus não coloca cruz mais pesada do que nossos ombros podem suportar então a cada prova que passamos e se passamos é porque temos condições de vencer Deus não dá missão impossível para nenhum dos seus filhos porque seria uma injustiça e uma covardia então nós temos tudo para superar mas precisamos fazer valer a nossa vontade ok vocês estão colocando assim é verdade Viviane se a gente desse um tiquinho daquilo que nós temos o mundo só um tiquinho em relação para o próximo com certeza o mundo teria menos miséria ou seria menos um miserável mas o problema da humanidade é que às vezes a gente não quer descerrar a mão nem para dar um pouquinho daquilo que nos sobra né a Marcela coloca do mundo inteiro não mas devemos ser beija-flor é verdade nós não temos como alimentar a fome do mundo inteiro cuidar das misérias do mundo inteiro mas com certeza nós podemos aliviar uma ou duas fomes com toda certeza e aí é menos um a passar fome é isso que nós precisamos pensar né mas livrai-nos do mal onde nasce o mal gente o mal nasce do homem e só pode morrer dentro do homem porque o mal ele nasce em nós ele é fruto nosso e para ele ser extirpado do mundo ele precisa ser retirado de dentro de nós e talvez muitas pessoas vão dizer assim ué mas eu só posso tirar o mal que eu tenho é você só pode tirar o mal que habita dentro de você porque o mal do outro é a função do outro trabalhar isso aí talvez algumas pessoas estejam pensando ora mas de que adianta isso? muito se eu fizer a minha parte ser uma pessoa correta dentro da sociedade é menos uma pessoa vibrar no mal é menos um a praticar o mal é isso que nós temos que pensar hoje não ficar no esperando quando as pessoas forem fazer as pessoas fazem quando elas dão contas quando elas despertam para essas realidades o que não pode é a gente que já está desperto para essa realidade ficar falando que só vai fazer quando o outro fizer isso é que não pode né a hora é agora façamos nós a nossa parte levemos paz onde tiver discórdia levemos amor onde tiver ódio e é isso que a gente tem que fazer e novamente não se preocupe com o que as pessoas vão falar elas sempre falarão de vocês como elas sempre falam nós também falamos das pessoas e há um grupo de pessoas que falam bem ao nosso respeito e um grupo de pessoas que falam mal ao nosso respeito quanto àqueles que falam mal ao nosso respeito devemos orar mais por eles com certeza devemos mais a eles e os que falam bem agradecer porque nós não merecemos muitas vezes né eu também Viviane eu quero ser um beijafor e eu tenho procurado ser e ainda falando do mal mas para fechar peço perdão a vocês já vamos fechar tá existe uma fábula para falando ainda do mal existe uma fábula chamada fábula dos dois lobos que moram dentro de nós é uma fábula dos índios xeroquis conta que uma noite um velho índio estava com seu neto conversando com ele e ele vira para o neto e fala assim para o neto há uma batalha que ocorre dentro de nós dentro de nós habita dois lobos e aí o o velho continua explicando um desses lobos que habitam dentro de nós é a raiva é a inveja é o ciúme é a tristeza o desgosto a cobiça a arrogância a pena de si próprio a culpa o ressentimento o orgulho o egoísmo a vaidade a superioridade do ego e o outro lobo ele é bom ele representa a alegria a fraternidade a paz a esperança o amor a serenidade a humildade a bondade a paciência a benevolência a empatia a generosidade a verdade a compaixão e a fé e aí o neto ficou pensando olhou para o avô e perguntou assim vovô nessa luta desses dois lobos dentro de nós qual lobo que vence vovô e aí o velho índio respondeu aquele que você alimentar e finalmente a oração termina em amém e eu digo para vocês será inútil dizer amém se nós soubermos de tudo isso que nós já sabemos mas ainda assim eu continuar me omitindo eu continuar a não me modificar tudo isso será inútil então eu espero verdadeiramente que todos nós que todos nós possamos verdadeiramente dizer amém muito obrigada a todos pela paciência infinita de me ouvirem desculpa por ter passado um minuto e agora eu convido a todos a fazerem uma prece que nós possamos nos ligar em pensamentos e deixem as suas perguntas aí porque eu vou voltar para responder tá gente eu vou encerrar a live mas depois eu posso responder para vocês da fonte bibliográfica eu deixo tudo aí no facebook para vocês tá bom uma boa noite muito obrigada e vamos fazer a nossa prece por favor Senhor Deus que é o nosso Pai de infinito amor e infinita misericórdia Jesus Mestre querido tão bondoso e tão amigo que veio pessoalmente há dois mil anos atrás deixar um roteiro um guia seguro para todos nós vencermos a nós mesmos encontrarmos a felicidade que todos buscamos implantar a paz e o amor aqui na terra eterna gratidão por tanto amor por tanta abnegação Senhor aos bons amigos nossos anjos guardiões nossos mentores que nos protegem guia a nossa eterna gratidão por tanto amor por tanta paixão por tanta abnegação eterna gratidão Senhor muito obrigada a todos e uma noite de paz e luz que nos protegem 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 que nos protegem